Oi gente, hoje eu vou estar jogando Angel of Sticks 5 galera Vocês devem estar se perguntando Eric, por que você não vai jogar o 4? Mano, é porque eu estava tentando jogar e não deu certo galera Então a gente vai jogar o 5 logo de uma vez Talvez eu jogue o 4 depois Mas então bora jogar logo o 5 Então, estamos entrando aqui né Vocês podem ver aqui galera O 5 é muito mais detalhado agora Que os outros Então bora Galera Mano, o 5 está zerado Que bom galera E mano, está bem bom você jogar agora Porque vocês já vão estar ganhando esse dinheirão aí Então bora no de vocês aí Se vocês quiserem saber como é que eu baixo Minecraft Como é que eu baixo O Coisa, esses jogos assim galera É só É só perguntar aí É só perguntar aí galera Só botar nos comentários Eric Como é que você faz para eu baixar isso aí Aí ou Você só Levanta assim Eric Traz um jogo Não sei o que galera Qualquer coisa Que eu faço Deixa eu estar Mano Jogando um jogo Que não precisa ser pago Tipo Deu para jogar de graça Mano Que Ou seja Pago e deu para jogar de graça Galera Pode mandar Eu jogo aí Eu vou tentar fazer de tudo para jogar É só comentar aí Nos comentários Galera Bora lá Bora lá Bora lá Agora Nessa Nessa Tchau, tchau. Tchau. Chegamos, já chegamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Olha só. E pronto. Vocês viram que é muito... Tchau, tchau. 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 Olá galera Ah, isso aqui tem que pular agora, vocês estão vendo já, bora já fazendo isso aqui, já tá nove minutos já de gravação, então bora lá Aparece, aparece o start, que eu quero pelo menos ter 10 minutos de cada um Não sei se tem nenhuma gração aqui galera, então eu vou ter que, a gente tem que pegar aqui A gente tem que pegar aqui, a gente tem que pegar aqui, a gente tem que pegar aqui, galera, comenta aí, qual jogos que você quer jogar, que eu jogue, mano Então galera, tchau, fui, até o próximo vídeo galera, tchau